E aí galera que segue o canal Turma de TI Não deixa de acompanhar os nossos vídeos Os vídeos principais do canal que são TI e Finanças Pessoais e Investimentos Apesar da gente estar longe de fazer vídeo de Finanças e Investimentos há um bom tempo Esse hoje é para isso, como vocês podem ver aí no título Temos feito também outros vídeos de suplemento Logo logo vai ter vídeo aí de figura de ação De outros produtos Espero que vocês gostem Sei que desvia um pouco o foco do canal Mas a gente procura mostrar um pouco de tudo Das coisas que envolvem o pessoal aqui da Turma de TI Que sempre tem a ver com alguém O cara de TI, mas também faz investimento O cara de TI tem um problema disso, problema daquilo Faz uma musculação, faz suplemento, enfim Acho que não custa nada Não olhem com maus olhos para o canal Procurem entender que é bom diversificar E é o que a gente faz, a gente diversifica O YouTube não ajuda muito para isso Mas espero que vocês ajudem Galera, não deixa de se inscrever aí Vamos dar aquela força no canal Para ele poder crescer, para ele poder tomar um rumo Para ele poder divulgar mais essas informações Que a gente passa para vocês Porque a gente está ajudando Às vezes a qualidade do vídeo não é tão boa Mas a gente está ajudando Galera, e pelo título do vídeo aí Como vocês podem ver Hoje a gente vai falar da Socopa Corretora Mas de qual forma Da vantagem que ela oferece Vamos lá Quem gosta de investir em fundo imobiliário E de repente está em outra corretora Pagando corretagens de 15, 18, 20 reais Tem que conhecer a Socopa A Socopa já Eu não conhecia Eu peguei essa informação Da Socopa Por uma frase Que o Thiago Reis Falou em um dos vídeos Da Sono Research Que nós do canal TomaGT Seguimos a Sono E aí eu fui pesquisar melhor Achei alguns comentários Alguns blogs falando sobre isso E decidi viver E realmente A inscrição foi menos burocrática Que da primeira vez Acho que até porque Eu já tenho conta Em outra corretora Então todos esses cadastros BMF, Bovespa, Tesouro Foram mais fáceis Contudo Cada corretora Apresenta uma vantagem De algum lugar Como eu não sou patrocinado Por ninguém ainda Quem sabe um dia Então eu posso falar nomes Por exemplo Se você for na Easy Invest Ela tem taxa zero Para Tesouro Direto Se você for na XP corretora Ela tem também taxa zero Para Tesouro Direto Ela não tem custódia Porém ela tem uma Uma corretagem um pouco mais cara Contudo Assim A XP A área logada Dela é boa E está melhor agora Que teve as mudanças E o Home Broker Dela é muito bom O da Socopa Eu achei um pouquinho Diferente Você leva Um tempo para se acostumar Porque a área logada E o Home Broker São juntos Então O Home Broker Da Socopa Parece a área logada É um pouco diferente Para quem não está acostumado Mas depois Se acostumar Também acabou A Socopa Ela tem menos CDBs Do que a XP Mas o foco aqui É o seguinte É taxa de corretagem Para fundo imobiliário Como eu sigo Assuno E sigo muito A filosofia dos dividendos E dos fundos imobiliários Eu compro muito fundo imobiliário E as vezes o fundo imobiliário Você Eu que estou começando O dividendo que ele está gerando É pouco E eu queria tentar reinvestir E pô Você vai reinvestir De 200 reais 100 reais Na sua copa dá Claro Se você conseguir Comprar também Poucas cotas Mas Às vezes dá sim Que eu consegui Esses dias Na sua copa dá E por que o legal Da sua copa Porque eu também Comprou a ação Então eu não deixei De comprar Então Aqui Depois vocês vão entrar Na faixa Na página de corretagem Da sua copa E vão ver os valores Mas assim A estratégia é muito simples Você Tem uma Corretagem De 7 reais Que já é uma das mais baratas Do mercado Porém Ela cobra custódia Mas preste atenção aqui Ela está falando Taxa zero de custódia Ou seja Se você fizer Uma operação Que gere Uma corretagem Você já está livre Da custódia Se você fizer Uma das operações Que gere Corretagem Ações Opções BDRs Via home broker Você tem ETF E fundo Imobiliário A taxa zero Ou seja Para resumir Você vai lá No site Da sua copa Comprou Uma das ações Que você já tem Ou que está dentro Da sua estratégia E depois O resto De fundo imobiliário É taxa zero Claro Você tem que investir Nos dois Tem que ter essa estratégia Senão não compensa Mas para compensar Essa Então você pode esperar Ah mas aí Durante o mês inteiro Porque é só cobrado No outro mês Então eu não sou obrigado A comprar qualquer ação A toa Você pode Dentro da sua estratégia Esperar Aparecer um momento Bom de compra Comprar Sete reais E depois E depois você vai lá E compra Ou você paga Dez reais Também de custódia No mês Mas Pô Não custa nada Se estiver dentro Da sua estratégia Abrir compra Estiver respeitando Os fundamentos Gera uma corretagem Depois o resto Todo É taxa zero Para Comprar fundo imobiliário Espero que vocês Tenham gostado Desse nosso vídeo Espero que vocês Tenham gostado Continuem assinando o canal Continuem se inscrevendo Mandem suas sugestões Se inscreve aí Galera Deixa teu comentário Traz outras informações De outras corretoras Que também tenham Boas taxas Para outros produtos E é isso aí Valeu